CANGU LA MUSICA COMO YA NÃO TAMOS JUNTOS VOU TE MOSTRAR COMO SE PAGA COMO VAI DAR TODAS COISAS QUE EU JÁ TE COMPRE VAIS DAR 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 SHIT SHIT NÃO QUERO OUVEM NADA DE DESCULPA QUE FIZESTO COMIGO NÃO SE FAZ EU QUEM PAGO AS CONTA PAGO AS RENDA DESCULPA O MAS QUE EU SOU TAS MALUCAS TAS A ME VER DE BATETA COMO ALI VOU TE MOSTRAR COMO SE PAGA COMO VAI DAR TODAS COISAS QUE EU JÁ TE COMPRE VAIS DAR 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 Vai só buscar peruca, vai só o fone que eu comprei, vai só buscar o biquíni, vai uma lingerie que eu comprei vai dar, vai só o tempo com o moça daia, vai só, eu não quero problema, vai só buscar sandálias, que eu te mando se comporta assim. Tchau.